Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai É tipo assim, é a última central do ano, eu não me engano Agora eu vou fazendo no freestyle e meu parceiro cê tá chapando Sabe por que essa daqui é a sina? É a última do ano pra você, você é a última da sua vida Sabe por que? É um duelo tradicional, os MC em 40 que não pode mandar mal É tradição, meu parceiro na sessão, agora eu te mostro a tradição Eu mato o MC cuzão que é você, aqui no proceder Entenda meu freestyle e meu parceiro, só pra não se parecer Acontece que te carregar na dupla foi difícil, só que agora eu mato meu parceiro É meu ofício, tá vendo? Agora deu até uma risadinha Sabe por que meu parceiro nessa longa não caminha Enquanto eu vou falando agora que cê tá pangando Enquanto você tá andando com os parça, eu tô correndo e tô fazendo O freestyle que vai transparecendo Se liga meu parceiro, seu fim já tá acontecendo Direito de resposta, não esquece É tipo o becado humano, nesse improvisado Novos amigos e antigos aliados Aí cê tá ligado, mano, que você se perdeu Porque bateu com dois K, cê sabe que perdeu Bagulho é muito louco sem neurose Te carreguei tanto na dupla que fiquei com escoliose Aí mano, cê sabe que é só que você perde Porque o bagulho é louco, já colhei nem seu nerd Aí cê tá ligado, mano, aqui já faço a seita Você não mata o mano, a corpia do rosto mal feita Porque você não clima nada, não transparece Porque cê sabe, meu mano, que batalhando cê padece Você é um troxa, vai sair com a cara roxa Porque você não manda mal aqui nessa batalha Cê sabe, mano, que eu corto nessa batalha Então cala a boca, senão cê só vai avacar E vai morrer, tá ligado, que eu carrego o seu corpo Não é, vai morrer, esse MC já tá morto Seu otário, manda agora, você vai desaparecer Porque na batalha, mano, você não vai vencer Aí eu travei mesmo só nesse momento Pra bater nesse otário, não passa de aquecimento Aí mano, tá ligado, na moral É aquecimento, mas seu nível não é global Seu otário, mano, vai perder Porque cê é um troxa Porque mano, aqui na batalha vai sair com a cara roxa Aí meu mano, tá ligado, desce do tamanco Mano, de qual é o santo? Aí, cê sabe que cê vai perder Porque não aguenta batalhar, já sabe que vai se fuder Aí, nessa batalha cê não presta Ricinho na sua cabeça, o próximo vai ser na testa Direito de resposta É tipo um BK, mas aqui eu aberto o clima Então se prepara que seu castelo hoje fica em ruína Tá vendo? O que eu tô fazendo? Escolhe o ase, meu parceiro Só tá com a moçada que vai vendo Sabe o que que? Essa é a teta E com essa voz de bosta, desculpa, não basta Me dão enxanqueca Aí, tá vendo? O que eu vou fazer? O que está ligado, meu parceiro é que você não vai acontecer É cópia do Gui falsificada E eu sou o MC Que cê sabe banda decorada E aí, como é que vai ser? Você tá fazendo o que tá ligado, meu parceiro é que você não vai acontecer Aí, o boné é do Pantera Sabe por que meu parceiro é que você não prospera Porque eu vou fazendo aqui sem destreza É a pancara, mas hoje você é presa Tá vendo? Agora eu vou fazendo aqui no Cala Hoje vai ser uma presa no Pique, Savana Africana Aí A Tainá Max chegou? Acho que não, né? Então por enquanto o Gordão vota Pra cá pra eu poder ver Primeiro voto Da Jaque 3, 2, 1 Agora vocês Barulho pro 2K Barulho pro Rua 2K Rua Com vocês Com vocês Com vocês do 2K Com vocês 2K Gordão em 3, 2, 1 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 Terceiro round É bate e volta Já tiraram? Quem começa? Aí é o terceiro round Vamos chamar outros gritos que são nós certo Quem quer que seja violento, sangrento Grita o seu crânio Gordão em 3, 2, 2, 1 Gordão em 3, 2, 1 Gordão em 3, 2, 1 E vai morrer 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 Cê sabe que seu freestyle é lamentável Me sinto backponder Se aqui não é o tamável Aí cê é otário, mano Tipo o panqueira negra Cê tá ligado que o barulho é louco, mano Aqui não vai ter sua seita Eu falei que isso era a própria do grupo Veja bem Mas mandando seu freestyle, mano Você não manda bem Aê meu mano Tá ligado? Cê curte ou lombra Só que do grupo, meu mano Cê não serve nem pra ser a sombra Ele falou de Marvel e eu tô sorrindo Eu faço D.I.P Eu te mato e depois eu fico rindo Tá vendo meu parceiro? É espada na cara Mas pra você seu Mike é o que basta com a palavra Tá vendo meu parceiro? Aumento o clima Na terceira round Cê não me ganha nem na terceira vida Sabe por quê? Essa é a exceção E pra você melhorar, quem sabe Na sua terceira geração Ai, pela boca, mano Sabe na batalha cê falha Tem um capitão América Eu sou capitão da batalha Aí cê tá ligado, mano Aqui você é o ingrato Eu sigo campeão na batalha Tipo capitão do mato Capitão do mato Eu sou capitão do mato Será que eu vou falar? Você não é capitão Eu vim pra te decapitar Tá vendo? Eu mentir aqui nesse navio Meu parceiro eu tô fortalecendo É, é tipo o look Mano aqui cê é o pior Pode me decapitar Meu fator de cê é maior Aí cê tá ligado, mano O rumo é o norte Cada vez que você matar Eu vou voltar três vezes mais forte É que esse cara aqui só se emociona O fator de cura é alto Mas o fator aqui na batalha não funciona Tá vendo? Porque eu te bato e é sem cura Sabe por que meu parceiro agora Você só atua Pesado Eu não vou fazer nenhum comentário por enquanto Mas logo eu faço Logo farei, logo farei A língua coça pra falar Golgão Golgão, seu voto em três, dois, um Agora o voto de vocês Barilho pro meu lado esquerdo E pro dois cá Golgão Pro meu lado direito Golgão Golgão Golgão